Os moradores de Piedade estão preocupados com a morte que ocorreu na cidade por H1N1. É a primeira morte no ano, é pra ficar realmente preocupado. Como é que será que tá o acompanhamento dessa questão, dessa doença na cidade? É o que nós vamos descobrir na reportagem de Pedro Salgado. É notícia, manda pro ar. A parecida está apreensiva com a notícia da primeira morte por H1N1 em Piedade. A cozinheira está fazendo um tratamento de lesão no ombro e está tomando antibióticos. Essa orientação de não tomar durante o tratamento, a senhora recebeu de algum médico? Ele falou que era pra eu esperar mesmo. Terminando o meu tratamento, deixando de tomar esses anti-inflamatórios e analgésicos, eu pretendo tomar sim. O município ultrapassou a meta de vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde. Foram quase 20 mil pessoas, 91% do grupo de risco. Aí Denise tomou a vacina junto com a família dela durante a campanha. Mesmo assim, fica a preocupação. Tem que se prevenir, né? É o mais importante, né? A vítima era uma mulher de 49 anos. Ela morreu no começo do mês passado. Só agora, em julho, que o laudo do Instituto Adolfo Lutz comprovou que a dona de casa faleceu por complicações da H1N1. Segundo a Vigilância Epidemiológica, ela não tinha tomado a vacina contra a gripe. A primeira fase da vacina foi pra crianças e pros idosos. E logo em seguida já abriu, na segunda semana já abriu pra quem tinha as comorbidades, né? Quem tinha doenças, como diabetes, entre outras doenças respiratórias, cardíacas, neurológicas. E ela fazia parte desse grupo, então ela poderia ter vindo tomar, mas ela não tomou a vacina. Além da morte, um segundo caso foi descartado nessa manhã. O laudo deu negativo. Mesmo assim, o município está com o sinal de alerta ligado. É bom lembrar que ainda tem vacinas disponíveis na cidade. Além do nosso posto de vacina central, que é aqui no ambulatório, nós temos mais sete postos de zona rural. A gente não pode baixar a guarda, nunca. A gente não pode baixar a guarda.